Bom, agora já dentro aqui da sala de regulação do SAMU, quando a pessoa liga 192, é uma atendente como a Tainara que tem o primeiro contato com a pessoa que aciona o telefone de emergência. Depois a Tainara vai para o médico regulador, na pessoa aqui do Dr. Matheus Vidotto que vai falar com a gente e depois ele pega algumas informações e passa para o rádio, operador de rádio que despacha a viatura. Vou pedir para o Dr. Matheus Vidotto vir aqui para a gente conversar, para ele entender, para a gente entender, doutor, como é que funciona esse atendimento aqui. A pessoa que liga 192 cai em uma atendente como a Tainara está fazendo hoje. Que tipo de informação que é importante para a Tainara nesse momento do atendimento saber? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. A Tainara é a TARMI, ela é a técnica auxiliar de regulação médica e ela pega informações rápidas, só o cadastro. A identificação do solicitante, um telefone de contato, o endereço para que a ambulância possa chegar até o local e uma informação breve do que está acontecendo com a vítima, para que daí ela possa passar a ocorrência para o médico. No caso eu faço a presunção do risco. Algumas perguntas rápidas, somente para avaliar a gravidade do caso, se trata-se de um caso simples de transporte, se é uma urgência ou se é uma emergência, para aí sim encaminhar o recurso adequado para o paciente. Essa decisão cabe ao médico regulador hoje, no caso do senhor? Exatamente, a presunção do risco cabe ao médico regulador. Bom, aí depois de definido o recurso que vai ser mandado, o senhor aciona o rádio operador? Exatamente, o rádio operador. O rádio operador ele tem o controle total da frota do SAMU, qual ambulância que está disponível, se está em atendimento, se já está voltando para a base. Ele tem esse controle e ele aciona a unidade indicada pelo médico. É de suma importante a gente falar o seguinte, a pessoa que liga para o SAMU, ela tem que estar extremamente calma e conseguir conversar tanto com o atendente quanto com o médico regulador, porque ela é o olho do SAMU na cena desse acidente, na cena desse problema de saúde. Isso é fundamental, isso é o mais importante do acionamento, é o solicitante manter a calma. Porque se ele não tiver calma, ele não consegue passar com rapidez as informações importantes para nós. E aí o atendimento acaba tendo um tempo de resposta maior. Quando o solicitante colaborativo, está calmo, responde rapidamente o que é perguntado, não passa de um minuto. O atendimento num todo? Num todo, tanto pelo TARME quanto pelo médico até o acionamento da ambulância. E é importante também saber que o leigo, a pessoa que está acionando, ela não precisa ser nenhum médico para passar informações das perguntas que vocês vão fazer. Sim, exatamente, a gente escuta muito isso, ah, eu não sou médico, mas não precisa ser médico, obviamente, é só passar uma informação básica do que está acontecendo. Ah, ele se acidentou de moto, está consciente, está com sangramento na face, ah, está com falta de ar, ah, ele convulsionou. É só informação básica do que está acontecendo, não precisa ser nada específico. A parte técnica fica com a cargo da equipe do SAMU. Bom, durante essa gravação nós tivemos um atendimento que chegou, um atendimento real, a gente não pode divulgar nenhum tipo de informação, mas é aquilo mesmo, é manter a calma e a rapidez, é a conversa da pessoa com a telefonista e depois com o médico regulador. Há um contato entre vocês aqui, ou seja, quando o senhor atender o telefone, o senhor já vai estar mais ou menos inteirado do que está acontecendo. Exatamente, como você pode presenciar, Bomido, e o solicitante manteve a calma, respondeu rapidamente o que foi perguntado e em um minuto a gente já estava acionando a ambulância para realizar esse atendimento. No caso aqui, unidade de suporte básico é um caso mais simples e isso coube ao senhor decidir? Isso, exatamente, foi uma unidade de suporte básico acionada. Quando há um acidente de gravidade, que as pessoas param e que tem a curiosidade, todo mundo pega o telefone para ligar para o SAMU, é recomendado fazer isso ou uma pessoa só ligando para o SAMU já é o suficiente? Não, não, uma ligação já é o suficiente. A gente já faz a presunção do risco e já encaminha a ambulância. Várias pessoas ligando, da mesma ocorrência, só tomam tua, porque daí congestionam nossas linhas de atendimento e outras pessoas que precisam do atendimento encontram dificuldade. Então, só uma pessoa já é o suficiente. Bom, a gente vai acompanhar, a gente vai ter que parar a gravação, o telefone tocou, ele vai ser acionado agora para fazer o atendimento. Nós não podemos gravar essa conversa, mas daqui a pouco a gente volta com mais informações com o doutor Matheus Vidotto, aqui do médico regulador do SAMU. Bom, atendimento já dado pelo telefone, nesse momento o rádio operador despacha a viatura. Nesse caso, doutor, é importante a gente falar isso sem dar nenhum tipo de detalhe do que aconteceu, do que a pessoa te falou, mas às vezes a pessoa tenta pintar a situação de uma cor um pouco mais forte para tentar impressionar o médico ou para despachar uma viatura um pouco mais avançada. Mas é importante que a pessoa não minta nessa fase do atendimento, porque isso pode complicar não só o atendimento dela, como o atendimento da cidade inteira, porque a unidade de suporte avançado é uma só e caso vá para algum lugar que não seja necessário, pode descobrir a cidade inteira. Sem dúvida, Gomide. Aqui em Limeira nós temos uma unidade de suporte avançado e três unidades de suporte básico. A unidade de suporte avançado é compartilhada com Corderópolis, o que dá uma média aproximada de uma ambulância para cada 100 mil habitantes. Então, se o solicitante ligar aqui no SAMU e por um caso que não seja de urgência ou emergência, mentira o telefone ou aumentar alguma informação para caracterizar o atendimento do SAMU, pode acontecer um congestionamento no atendimento e demora para atender quem realmente precisa, porque daí não há como atender todo mundo ligando ao mesmo tempo. Nesse caso, a pessoa acusou um sintoma de uma doença grave, mas que a pessoa de fato não apresentava nenhum tipo de sintoma que estava com esse problema de saúde e o senhor pelo telefone conseguiu identificar? Sem dúvida, sem dúvida. Nem sempre por telefone a gente consegue identificar isso, porque às vezes o solicitante passa uma informação de gravidade e a ambulância do SAMU vai sim para fazer o atendimento a ele. Aí chegando lá no local, não é bem exatamente isso que está acontecendo. Há alguns casos que nós já presenciamos, o solicitante pede a ambulância do SAMU achando que por isso vai ser atendido mais rápido dentro do hospital. Mas não é assim que acontece. Os casos, o hospital tem o setor de triagem e os casos de urgência e emergência, esses sim são atendidos primeiro. E o paciente que chega de ambulância no hospital, mas que não se enquadra em urgência ou emergência, ele vai ficar na espera, assim como todos os outros pacientes. E aí é bom a gente lembrar que o senhor, nesse caso, mandou de novo uma unidade de suporte básico e se a unidade de suporte básico chegar no local e perceber que precisa de ajuda da avançada, a própria unidade vai fazer contato via rádio e aí o despacho da viatura aqui fica mais fácil. Quer dizer, numa situação de que é de gravidade, às vezes ligou o médico, não percebeu isso, mandou a básica. Se a básica chegar lá e perceber que está precisando de ajuda, ela vai pedir ajuda ao salário. Sem dúvida. Como eu informei, a gente trabalha com o risco presumido e quem passa a informação para o médico é o solicitante, que às vezes é leigo. Às vezes está acontecendo alguma coisa mais séria que na visão dele talvez não seja. E também o contrário também acontece. E a unidade de suporte básico, chegando lá, se deparar com alguma ocorrência de maior gravidade, sim, eles solicitam apoio do suporte avançado, que é essa única ambulância UTI que nós temos aqui em Limeira e vai prontamente para auxílio aí no atendimento. Mostrar então os funcionários para a gente terminar essa parte da matéria. A Tainara aqui atendendo diretamente a população. É o primeiro contato da população com o SAMU. Depois passa para o doutor Matheus Idoto, que é o responsável por fazer essa regulação. E depois operador de rádio que despacha a viatura até o local. Daqui a pouco a gente volta. A Tainara aqui atendendo diretamente a população com a população com a população com a população com a população.